O que você vai cozinhar? Você, como eu, deve estar acostumado a pegar ônibus na estrada, aquele pit stop de ônibus, você come aquela batata, você come aquela batata que você acha que vai jogar fora, porque não vai comer mais, porque o certo estufado é grande, e você pode ver que você já pode comprar batata sem patrocinador. Hoje em dia você pode chegar em alguns lugares e pedir batata sem patrocinador. A batatinha é brilhante, olha o croque, gordura pura, gordura mais gostosa do planeta, batatinhas da Honda. Tá bom, você tem 5 minutos para fazer. Olha, um fósforo, um fósforo. Opa, tem fogo, hein? Tem fogo, tem vida. Porque eu já sei que não vou fazer batata, ovo, ovo, batata, porra, tortilha e batata. É um prato de um 3 estrelas Michelin. Eu não tenho intimidade com isso aqui, eu tô sabendo, eu identifiquei logo o prato. Aqui é terra dos tupinambás, comendo muita gatinha por aí. Ainda existe uma coluna dos tupinambás por aí que a gente tem que descobrir onde é que é, para a gente aprender essa técnica de comer gente. Olha a lua, olha a lua, olha a lua. Quer começar a cozinhar que vai passar o tempo? Caralho, olha aí. Lembra? Fazer a serota pra passar na pipa? Olha, já tá do tamanho da unha, hein? Já tá pronto. Vou mandar só um sabão final pra vocês aprenderem que existe o ajuste fino na cozinha. Toca na comida, toca, sente, deixa ela penetrar nos seus poros. Já está bom, já está do tamanho de uma unha. Eu fui assim que me ensinaram. Esse cara é maluco. Agora vamos preparar os ovos. Momento mágico da cozinha mundial que é preparar os ovos. Tem um peso X, né? Você sabe que o mais pesado é o que está podre. Os três estão com o mesmo peso, ou seja, os três estão legais ou os três estão mortos. Faquinha. Atenção, ovo podre. Tambores para o ovo podre. Não tem lixeira pra jogar a caixa de ovo fora. Tudo bem. Vamos usar esse porta-papel, esse porta-filho de papel, como lixeirinha, tá? Pra não ficar aquela bagunça. Fica uma coisa chique. Atenção. Não tá podre. E é isso, Paulo. Você fura aqui, mas fura aqui também, porque se você não furar aqui, o ar lá dentro não deixa ele cair. Vai estudar física. Tá bom. Acho que eu fretei demais. Fica achando que tá bonitinho, não. Calma. Agora você dá uma mexida pra ele não grudar, pra não grudar. Pra não grudar. Tá pedido. Abre seu pacotinho de ketchup, porque você ia jogar fora. Aquele que vem e joga na sua bandeja, na lanchonete. Se você não quer jogar fora, não guarda. Porque não é a questão, não é a questão de você gostar de ketchup, porque é de graça. É de graça. Esse é um problema. A gordura que ficou no meu dedo por causa da batata não me permite abrir o saquinho. Caiu pra cá. Cuidado, cuidado. Experimente. Calma, calma. Indústria do saquinho, dos molhos de mostarda, não trabalha mais. Porque é o seguinte, engordurou o dedo, é impossível de abrir. Olha aqui essa engenharia, que porcaria. Não trabalha direito essa porra. Não tem medo, não tem medo. Sem nojinho, sem nojinho. Olha aí, ketchup e mostarda, são dois molhos, mas não. Tem três, porque se você misturar nos dois, você tem o quê? Barbecue. Olha que maravilha. Vamos terminar esse programa, porque ninguém me vofé, hein? Na hora que apareceu, aquelaquele saco entre batata e bia de rana, todo amassadinho. Aqueles três ovos, essa latinha de azeite, eles olharam pra mim e pensaram, esse cara hoje pirou completamente. Não pirei, não. Pra mim é assim. Pra mim é assim. Sim. E aí Tchau. 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 Tchau.